O Axedine é muito prático, ele permite regular a resistência em uma fração de segundo. Essa aqui é uma Creme Scale, uma balança de guindaste, e a gente vai tentar comparar o valor colhido na escala do Axedine, com o medido por essa balança. Vou puxar andando devagar, 6,5 kg, então caminhando devagar, essa é a resistência oferecida pelo Axedine quando você regula para uma libra. Eu vou tentar dar uma corridinha agora, ver se esse valor muda. Sete quilos, ele ficou muito parecido, uma com 5 onças, que é bem menos que uma libra, a libra foi de 2 kg, essa próxima é com 10 onças. E eu tive aqui 3,5 kg. E finalmente com 12 onças. E como resultado, 4,5 kg. Então parece que existe realmente uma relação aparentemente linear entre a escala do Axedine e a resistência quando lida na Creme Scale. Quando eu voltar para o Brasil, a gente vai fazer um treino de velocidade com os atletas, isso já faz parte da nossa programação habitual. Eles vão experimentar diferentes leituras na escala do Axedine e a gente vai procurar entender o quanto que cada ponto desse no Axedine representa de resistência efetiva quando medido pela Creme Scale. Tchau. 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 Tchau.